Fala, galera do xadrez! Mais um final de rodada, então, dessa vez da penúltima rodada, o final da décima rodada das Olimpíadas de Xadrez 2018, em Batumi, na Geórgia, e amanhã, então, vai ser a última rodada. Amanhã a gente vai ter uma masculina final aí, tão esperada, dos Estados Unidos contra a China, né? Então a gente vai ver os melhores jogadores do mundo aí se enfrentando, vai ser emocionante com certeza também. Mas vamos falar do Brasil, vamos falar aí como é que foram as meninas hoje, então, no feminino. Olha lá, elas pegaram aí o time de Cuba, a gente teve, perdeu o match aí, infelizmente, a Cuba ganhou de 2,5 a 1,5, a Júlia Nateral empatou no tabuleiro 1, nós perdemos ali com a Júlia, ganhamos então com a Catie, mas acabamos perdendo também com a Suzana Chang, né? Então, é 1,5, né? Uma vitória aí e um empate contra 2,5 de Cuba. É um resultado bom, né? Muito bom, considerando aí, gente, olha só, é um nível altíssimo, né? Olha só, a Júlia Nateral empatou contra uma jogadora de 2,400, né? O rating das meninas é altíssimo, a Catie ganhou de 2,300, as meninas estão de parabéns, né? Pegaram pedreira, o time de Cuba é muita pedreira realmente, então, o resultado foi excelente aí das meninas, estão de parabéns, estamos na posição aí 45, então, no feminino, uma posição excelente, amanhã tem mais uma rodada, dá para tentar melhorar aí mais um pouquinho, vamos ver quem que as meninas vão pegar amanhã. O time da Estônia, gente, também não é para brincadeira não, olha só a força do time da Estônia, é bem parecida aí com a força do nosso time, vai ser uma rodada dura, e vamos torcer aí para as meninas, então, para dar tudo certo. E vamos dar uma olhadinha no masculino, o masculino, o Brasil também perdeu o match hoje, infelizmente, tivemos três empates aí duríssimos, né? Partidas muito duras, e a derrota do Alexandre Fier, infelizmente, jogou tudo o que podia, mas realmente não deu, esses gregos são páreo duro mesmo, a gente não conseguiu vencer uma partida aí, vencer um dos gregos hoje, mas tudo bem, amanhã tem mais, então, o Brasil está na posição, então, 61, mas ainda tem a rodada de amanhã, e a gente pode aí galgar boas posições, né? Na última rodada tudo acontece, né? Então, amanhã quem que a gente vai pegar? O time da Bélgica, o time do Brasil, o time da Bélgica é um time bastante difícil, né? O time do Brasil tem condições aí de vencer, né? De vencer o match, pelo menos, e vamos torcer para isso, tá bom? Vamos torcer que isso aconteça. E como eu falei, amanhã também é um grande dia aí para o xadrez mundial, né? Como um todo aí, porque é a final, né? Das grandes Olimpíadas aí, então, de 2018, evento que ocorre só de dois em dois anos, e aí os melhores jogadores do mundo se enfrentando amanhã, Estados Unidos e China, realmente vai ser emocionante. Pessoal, quero agradecer aí, como sempre, todos os comentários, todas as sugestões, quero agradecer aqui as contribuições do Davidson Lima e do Túlio Barros, muito obrigado, gente, pelas contribuições aí ao canal, muito obrigado a todos vocês aí também pela audiência, um grande abraço aí e até a próxima, valeu!